Nesse vídeo eu vou mostrar vários plugins gratuitos pra usar na Master e no Mixbus, que cara, são muito bons, incríveis, soam muito bem e eu uso direto. Então, sem enrolação, vambora pro vídeo, que é nóis. Olha só, vou abrir o projeto aqui de uma música que eu produzi no meu curso de produção musical, que tem o link aqui na descrição pra quem estiver interessado e quiser aprender e acompanhar o processo inteiro de produção dessa música. Tudo, tá? Então aqui é o seguinte, eu tô com a versão aqui que não tem a mix feita ainda, tá só o arranjo, gravação, edição e tudo mais, mas a mixagem e masterização não foram feitas nessa versão que eu tô do projeto aqui, tá? Lá no curso tem tudo, mas aqui tá sem mix. Mas já soa muito bem, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá. Olha só. Repara que já soa muito bem, mesmo que não tenha mixagem ainda, tipo, tá tudo bem solto, não tem compressão, a variação de volume ali tá demais até, né? Então a música não soa muito alta com aquela pressão e tal, mas já soa muito bem. E dessa forma aqui vai dar pra explicar certinho pra vocês cada plugin que eu vou mostrar aqui, certo? E é o seguinte, olha só. Vou aqui no canal master que eu crio, certo? E vou colocar o primeiro plugin que eu, cara, gosto demais e uso muito, uso muito. Que é esse aqui, ó. TDR-VOS Sleek EQ. Esse equalizador é gratuito, ele é muito bom e ele tem uma característica de som analógica, que meio que simula equipamentos analógicos, tá? Então aqui, ó. Ele tem vários controles e aqui a gente pra meio que aproveitar o tempo, ganhar um tempo aqui e ser mais rápido, né? Porque aqui eu quero passar uma visão geral pra vocês, mas eu vou deixar o link aqui na descrição do review que eu fiz completo de todos esses plugins aqui, falando de cada controle de uma forma mais aprofundada, certo? Então aqui é o seguinte, ó. Você pode pegar esse preset aqui, ó, mastering, mas eu vou mudar todo esse preset, tá? Aqui é só pra gente aproveitar algumas coisas. Pode ver que ele já vem com um ganho aqui, ó. Eu gosto de zerar esse ganho pra não ter alteração, porque ali ele já tá mexendo bastante e eu não gosto dessa alteração que já faz logo de cara. Eu prefiro eu fazer o que eu quiser na música, certo? Esse corte aqui em 30 Hz, que ele tá cortando grave ali, pode deixar porque é bem grave, então geralmente eu deixo ali. Só se for algum estilo de música que tem muito sub e eu não quero cortar mesmo, que eu venho aqui e desligo essa função, certo? Mas aqui, ó, eu deixo os ganhos zerados e aqui essa função em alto ali, que é pra ele compensar, tipo, quando a gente fizer uma equalização, ele compensar o volume de saída, eu desligo porque eu não gosto disso também. Eu prefiro eu mesmo fazer isso manualmente se for necessário, certo? Então aqui é o seguinte, cara, eu gosto muito desse plugin pra moldar a sonoridade geral da música, tipo, adicionar um agudo, adicionar grave ou médio, o que eu quiser, mas ele é muito suave esse equalizador aqui. Ele não vai pegar frequências muito específicas, muito definidas. Ele é mais abrangente e isso soa muito bem no canal master pra você usar, né, no mixbuzz e tal, ou na masterização mesmo. Esse plugin aqui é muito bom e eu gosto de adicionar esse agudo, tipo, em frequências extremamente agudas mesmo, tipo, 16.000 Hz por aí, eu uso como ponto de partida. E aqui, ó, se a gente deixar desse jeito aqui, adicionar um agudo, vocês vão ver o que vai acontecer. Lembrando que como não tá com a mix feita e não tô com o limiter ali pra puxar o volume, a música pode soar um pouco baixa agora, mas é isso aí. Eu não quero alterar isso pra vocês sentirem mais ou menos o que eu tô ouvindo aqui mesmo e a gente vai evoluindo no meio do processo aí até chegar no último plugin que eu vou mostrar pra vocês com o volume mais alto, certo? Então aqui é o seguinte, ó. Olha só esse arrozinho aqui. Ó, assim. Bem apagado, né? Agora tá. Olha a presença que dá. De uma forma muito suave, porque ele é bem suave mesmo, ele pega várias frequências vizinhas, não vai pegar só 16.000 Hz, né? Aqui no caso ele tá nesse, tipo, na configuração ali de high shelf, né? Aquela equalização de prateleira que a gente fala, aquele filtro de prateleira que vai adicionar um agudo ali em 16.000 Hz pra cima, em frequências acima de 16.000 Hz. Mas ele vai pegar frequências anteriores também, porque ele é bem suave. Então ele vai fazendo uma transição ali que, cara, soa muito bem, muito bem. E eu gosto demais, tá? Nos graves, a mesma coisa, mas geralmente eu tomo mais cuidado pra adicionar grave, certo? No agudo aqui a gente pode às vezes colocar mais. E no médio também, geralmente eu coloco um pouquinho, tipo, quando eu quero mais presença na música, que é o comum de eu fazer. Eu venho aqui em 6.000 Hz, 7.000 Hz, é comum. Eu adicionar um pouquinho aqui de médio só pra ele trazer um pouco mais a presença da música, mas é isso aí, tá? E aqui, ó, quando eu quero cortar mais esse agudo, tipo, aparecer mais ainda na mixagem, eu posso trocar o filtro aqui pra esse do lado, que é um bell, que ele vai ser um pouco mais agressivo, tá? Então, olha só a diferença aqui, ó. Deixar ele no high shelf aqui, ó, no refrão. Vou trocar. Olha como corta mais a mix, ele vem mais pra frente, entendeu? Isso pode ser bom ou ruim, dependendo da música. Mas, você sabendo que tem esse controle, eu gosto muito de ir testando e tal, pra ver o que fica melhor pra mim, e aí vou controlando o que eu quero, certo? Mas esse plugin aqui é animal, bom demais. O próximo é da mesma empresa, mas é o TDR Coteunicov. É um nome muito doido, né, esses nomes que eles colocam aí. Mas, o plugin é bom, soa muito bem. Cara, é incrível, tá? E aqui também é um compressor esse plugin, né? Ele também é gratuito. E aqui a gente pode selecionar vários presets. Tem ali, ó, Mastering, Tight, Smooth e Warm. Você pode usar como pontos de partida, eu sempre vou alterando, eu não deixo do jeito que tá, certo? E aqui, todos são legais, tá? Mas, eu gosto bastante do Tight, que eu uso muito, e depois do Warm, né? E aqui, cara, por exemplo, pegando o Mastering Tight aqui, ó. Tem vários controles esse plugin aqui também. O ganho dele eu já vou zerar também, pra não ter alteração. Aí eu vou regulando conforme eu quero, né? Tem o Threshold aqui, Rachel, Knie, Attack. Tem dois releases, um pra Pico, que é mais rápido, e o Release RMS, que é da média de volume. Então, isso aqui é animal, é um controle muito top, que eu explico melhor no review que eu faço do plugin. Tem um link aí na descrição, tá? E aqui é o seguinte, vou dar um play ali pra vocês sacarem. Ó, tá comprimindo muito, vou diminuir o Threshold aqui. Ó, ele soa muito bem pra mim, tá? E o legal é que ele tem vários controles, tipo o Rachel dele aqui pode ser suave, né? Tipo, dois pra um, até sete pra um, certo? O ataque dele aqui também, você pode controlar como você quiser. Release Peak, é pra, como eu falei, quando passa um pico ali, ele vai comprimir, vai fazer esse release mais rápido, né? E depois ele vai ativar o Release RMS, que é mais suave. Então, é comum o Release Peak ser mais rápido do que o RMS em tempo aqui, né? Mas a gente pode alterar isso, colocar mais ou menos, como a gente quiser. Isso aqui é animal, tá? E também tem um Side Chain aqui, pra gente meio que mudar como que o compressor vai ler o áudio. Então, se a gente quiser que o compressor ouça menos os graves, a gente vem aqui e corta um pouco dos graves, tá? Tipo, seleciona a frequência aqui, ó. De 25 Hz até 500 Hz. E o filtro que a gente vai querer. 3 dB por 8, 6 dB ou 12 dB por 8, né? Quem é iniciante, não tá acostumado com isso, pode se assustar um pouco, mas isso é tipo fazer uma equalização mesmo. Tipo isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Mais ou menos isso aqui que ele tá fazendo, só que mais suave ainda, né? Se for na configuração de 3 dB por 8. Mas ele vai cortar um pouco esses graves aqui, pro compressor focar no médio e no agudo. E a gente que controla como que ele vai fazer isso aí, tá? Então, só falando rápido aqui pra vocês. Essa é uma visão geral. Animal esse plugin, muito versátil. Você pode usar tanto como se fosse um SSL Comp, né? Que é pra comprimir a música no geral, trazer uma cola. Como pra controlar picos também. Dependendo da configuração que você fizer. Porque tem vários controles aqui, muito top pra gente trabalhar. Certo? Mais um plugin legal é o TDR Nova. Que eu acabei de abrir ali pra falar, né? Da equalização. Mas esse plugin aqui é muito bom também. São todos da mesma empresa, tá? É animal. Vale muito a pena. Tudo gratuito. É a versão gratuita, né? E tem as versões pagas desses plugins também. Certo? Mas eu uso aqui as gratuitas e é bom demais. E esse aqui, cara. Eu uso ele pra fazer correções de equalização. Tipo isso aqui, ó. Deixa eu dar um play ali. Pra vocês sacarem. Aqui, ó. Ó, se eu quiser controlar, por exemplo, um pouco do médio grave. Ó, eu gosto de fazer com esse plugin. Ele soa muito bem pra mim e ele tem vários controles aqui. Ele é muito mais versátil, né? A gente pode mexer no cue e tal. E ele tem o som totalmente limpo. Não tenta simular nenhum equipamento analógico, nem nada disso, tá? E além dessa equalização limpa que ele faz, ele também funciona como um equalizador dinâmico. Então, a gente pode, por exemplo, aqui, ó. Se o médio agudo aqui estiver me incomodando, ó. Eu acho a diferença. Venho aqui. Aciono esse threshold aqui, ó. E aí eu posso trabalhar como se fosse um compressor aqui mesmo. Com o Rachel, por exemplo. Ó, dá pra mudar aqui. Mais suave ou mais agressivo. E o ataque e o release, certo? E agora eu vou mexer no threshold aqui. Quero cantar. É te ver me olhar. Sorrir e aí medir. E aí ele vai trabalhar nessa região de frequência que eu quero. No caso aqui, eu só usei como exemplo, tá? Eu não faria isso aqui. Mas é bom vocês saberem que tem essa função e que é muito útil. Tanto na mixagem quanto na master também, né? Isso aqui é muito versátil. São plugins versáteis demais. E por isso que eu tô indicando aqui pra vocês. Porque são plugins, né? Que se você aprender a usar, você vai usar em várias situações. E vai soar muito bem. Beleza? E aí, agora, é o seguinte. Vamos pros próximos plugins ali, que são animais também. Mas antes de continuar, tem um aviso aqui pra vocês que é o seguinte. Se você não sabe como colocar as músicas nas plataformas digitais, eu vou te ensinar agora, muito rápido. Eu tô aqui no site da Distroquiz, que é uma distribuidora de músicas incrível. E a gente vem aqui, ó. Muito fácil. Clica aqui em fazer upload. Aqui você pode selecionar os serviços que você quer que sua música esteja presente. Aqui seleciona a quantidade de músicas que você vai lançar. E aí você vai preenchendo as informações aqui. Muito fácil. É muito explicativo. A forma que a Distroquiz funciona. Então você vem aqui, preenche o nome, a data de lançamento que você quer. Gravadora, o idioma da música, gênero da música. A capa aqui, ó. E é só preencher. Não tem erro nenhum. Não tem jeito mais fácil do que isso aqui. Aí você seleciona o arquivo aqui da sua master, da sua música. Se for uma ou mais, né? Você vai selecionando ali os arquivos. Se tiver uma versão em Dolby Atmos, você seleciona e lança. Isso aqui é animal e algo mais recente. Mas, cara, muito top. Tem aqui pra preencher as opções aqui como compositor, né? Os compositores da música e tudo mais. E várias informações que você vai preenchendo. Aqui também tem coisas extras, serviços extras que você pode contratar da Distroquiz. Mas que não são obrigatórios, tá? Então você pode selecionar o que for melhor pra você ou não e tudo mais. Você que escolhe. E aí aqui embaixo, só lê todas as informações aqui. Preenche as caixinhas e clica em pronto. Que sua música vai ser lançada. Isso aqui é muito fácil, é muito bom. Pra quem quiser conhecer mais da Distroquiz, link aqui na descrição. E agora é o seguinte. Próximo plugin que a gente vai falar é o Gsat Plus. Certo? Cara, esse plugin é muito bom. Gratuito, de saturação. Então quando você quer trazer uma saturação suave pra sua mix, pra sua master. Esse plugin aqui é animal. E ele é muito versátil. Certo? Então aqui é o seguinte. Tem vários presets dele aqui também. A gente pode clicar ali em Init. Factory. E aqui ó, esse Warm é muito bom. Tem vários aqui. Você pode selecionar o que você quiser. Mas eu gosto muito desse. Certo? E aqui vamos dar um play pra ver. Só tá um pouco alto aqui. Vou acionar a opção de link. Pra quando eu mexer no volume de entrada, ele já ajusta na saída. Pra corresponder. Eu vou deixar esse VU meter aqui ó. Vou deixar o meter selecionado em In Out. Então a esquerda é o In. A direita é o Out. E aí vamos deixar esse meter aqui da entrada batendo mais ou menos em 0dB VU. Certo? Que é o ponto ideal desse plugin aqui. Lembrando que quem quiser aprender essas coisas que eu tô falando e tudo... Tipo, tudo que eu tô falando aqui e muito mais, link do curso na descrição. E aqui é o seguinte. A gente já calibrou ali o... Ó. Fechou. Maravilha. E agora a gente pode mudar aqui as configurações de saturação. Pra aquecer um pouco mais o som ou não. Então dependendo da música, da informação que você tiver pra trabalhar. Você preenche aqui. Soa muito bem. Certo? Soa muito bem. E você pode mudar o caráter aqui ó. Depois que você configurou. Você pode mudar a característica dessa saturação, tá? E é uma saturação bem suave. Soa muito bem. É tipo saturação de mesa de som. Algo assim, né? Não é um drive. Algo super agressivo. Sabe? Isso aqui soa muito bem. Gosto demais. E funciona muito tanto na master quanto na mix. Beleza? Depois desse plugin tem mais um. Que é o Loud Max. Esse plugin é um limiter. Tá? Então com ele a gente vai conseguir puxar um volume legal pra música. E aqui é o seguinte. Só pra não saturar aí. Num programa que eu tô gravando. Aqui a minha tela e tal. Eu vou deixar a saída aqui ó. O Alt. Em. Menos um e meio por aí. E vou baixar o Threshold aqui ó. Quero cantar. Tente ver me olhar. Sorrir. E aí me diz. Aqui eu não vou exagerar. Porque como a música. Tipo. Não tá mixada ainda. Se eu exagerar aqui. Vai saturar tudo. Vai ficar muito ruim. Vai ficar tipo clipando mesmo. Tudo distorcido. E não é isso que eu quero. Tá? Aqui é só pra mostrar as funções desses plugins. Que eles realmente funcionam. Que são muito bons né. Pra vocês usarem aí. Certo? Quero cantar. Tente ver me olhar. Sorrir. E aí me diz. Se você quiser. Te faço feliz. Tô querendo. Ok. Mas aí a gente tem que. Já ir lapidando com a mixagem e tudo mais. Como a mix tá muito solta. A gente teria que. Controlar melhor. Antes de puxar muito volume aqui. Na master né. No limiter. Mas ele funciona muito bem. É um plugin leve. Simples de usar. E que funciona. Tá? Simples assim. Mais um plugin animal. Gratuito. É esse aqui ó. U-Lim. Esse plugin. É pra você medir. Pode ver que tá escrito ali ó. Loudness meter. Pra você medir o volume geral da sua música. Em loops. Que basicamente é o padrão que a gente mais utiliza hoje. Pra medir o volume né. Pra música nas plataformas digitais. E tudo mais. Então aqui ó. Se eu der um play no refrão ali ó. Basicamente esse aqui é o principal controle né. Que é o integrated ali. E tá em menos 12.2 lufs. Pelo menos nessa parte que eu dei um play ali na música né. E aqui cara. Eu já adianto pra vocês. Que geralmente. Música pop nessa pegada aqui. A master é muito mais alta do que isso. Mas aqui. O objetivo do vídeo. É mais mostrar os plugins. As ferramentas e tudo mais. Até na versão da mix master do curso. É muito mais alto. Se vocês verem o vídeo. Que eu faço o anúncio do curso e tudo mais. Vocês vão ver que na versão. Lá. Que tem a mix master do. Feita no curso e tal. Com todos os processamentos. É muito mais alto do que isso aqui. Tá. E é comum a gente fazer esse tipo de coisa. Nesse estilo. Tem estilo que é mais baixo e tal. Mas enfim. Esse plugin aqui. Eu só tô avisando pra vocês. Não verem aí. E achar que assim. É o jeito que eu finalizo a produção. Tá. Uma outra parada da hora que eu lembrei aqui. É o seguinte. Todos esses plugins. É muito importante falar. Esses equalizadores aqui. O compressor. O plugin de saturação também. Menos o limiter né. Só o limiter que não. Mas os outros plugins ali. Eles funcionam tanto em estéreo. Quanto em midi e side. Que pra masterização é algo muito bom. Porque pra quem não sabe. O midi é tudo que tá no centro. E side é tudo que tá nos lados. Da sua música. Da sua mix. Certo. E aqui por exemplo. Nesse plugin de saturação. A gente pode. Clicar aqui em channel mode. Aquele ch.mode ali. E aqui tem várias opções. Pra gente saturar. O estéreo. Que é tudo. Só o lado esquerdo. Que é o left. O lado direito. Que é o right. O midi. Que é o centro. E os lados. Que é o side. Então eu gosto muito de usar. Esse side aqui. Porque olha só o que vai acontecer. Que animal. Eu vou exagerar na saturação aqui. Vou deixar ela no zero. Depois vou aumentar. Principalmente. Esse botão azul aqui. O outro eu geralmente não mexo. Agora eu vou aumentar. E presta atenção. No que tá nos lados. Se você tiver com um fone bom. Ou com um monitor de referência. Você vai sacar. Pó. O plugin. Adicionou saturação. Só no que tá nos lados. Isso aqui é animal. Porque as vezes. Eu quero trazer um pouco mais pra frente. O que tá nos lados. Sem necessariamente. Aumentar o volume. Então. Esse plugin. Vai me ajudar nisso. Tá. Pó. 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 É claro que eu não exagero assim. Eu deixo. Pó. 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 Uma forma muito boa. Eu gosto demais. Tá. E uma outra forma também. Que é legal. A gente. Que é comum. Né. Eu. Fazer. Midi side. É isso aqui. TDR VOS Sleek QQ. Aquele equalizador com som analógico. Né. Vou jogar ele pra antes do limiter aqui. Vou fazer o seguinte. Ó. Presetinho de master ali. Eu também gosto bastante desse e-channel aqui. Ó. Gosto muito. Tá. Vou até deixar ele aqui. E é o seguinte. Aqui ó. Vou colocar mais ou menos em 5 kHz. Vou deixar aqui do jeito que tá. E aqui ó. Onde tá estéreo. Eu vou colocar em. Diff. Que é. O correspondente do side. Tá. Mas aqui ele chama o side de diff. E o mid de sum. Escrito sum. Tá ali né. Aí vou deixar em diff ali. Pra ele trabalhar no side. E vou adicionar um agudo aqui. Pra vocês exagerarem. Ó. Vou exagerar pra vocês ouvirem né. Repara que esse agudo que eu adiciono aqui. Ele não vai pegar no que tá no centro. Que no caso. É a snare. A caixa. É. Kick. Baixo. Não vai pegar. Ele vai pegar só no que tá nos lados. Isso aqui ajuda também. Quando você quer trazer um brilho a mais pra música. E não mexer no que tá no centro né. Só trazer um brilho pra que tá. O que tá mais nas laterais. Assim. Isso aí é bem massa tá. E geralmente algo mais sutil. Vai funcionar melhor. Se você adicionar muito agudo. Vai soar estranho demais né. Ó. Ó. É muito bom. É muito bom. Soa muito bem. Tem essa característica de som analógica. Que é animal. E cara. Todos os plugins aqui. São muito versáteis. Como eu falei pra vocês. E tem review. Que eu vou deixar. Aqui na descrição. Certo. Se você quiser aprender mais de produção musical. Não perde tempo. Link do curso aqui na descrição. Você vai ser muito bem-vindo. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.